Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao meu canal. Eu vou estar te mostrando não só o caminho, mas eu vou te mostrar em uma aula prática os erros que a maioria dos estudantes de medicina eles cometem e que simplesmente erros que tornam a sua pontuação inválida, que fazem com que você jogue o tempo que você está desperdiçando na faculdade de medicina na lata do lixo. Então, toma muita atenção porque hoje provavelmente você está participando de atividades que você não precisaria participar, você está participando de projetos que você não deveria estar participando e isso tudo está prejudicando o andamento e a sua pontuação no currículo para a residência e, consequentemente, sua aprovação. No tema de hoje, meu futuro residente, nós vamos estar falando sobre um manual definitivo da construção do currículo para a residência médica. Aqui vai ser um momento em que nós vamos discutir os principais passos na construção do currículo para a residência e fazer uma análise de um edital que é imprescindível dentro desse manual. Então hoje eu vou estar trazendo para você uma grande análise um dos maiores editales de residência médica do Brasil, que é o edital de residência do Enari, tá bom, gente? Então hoje eu vou estar fazendo toda essa análise para você e todas as principais atualizações que ocorreram do ano de 2022 até o ano de 2023 para quem quer fazer residência médica no ano 2024, tá? Então, você que é ajudante de medicina precisa estar por dentro dessas mudanças, precisa estar por dentro dessas alterações para que você realmente consiga alcançar o seu currículo na sua residência médica dos sonhos, que você sabe que hoje em dia está bem concorrida mesmo, né, galera? Então hoje não está fácil a residência médica. E se você não tiver um currículo de destaque, infelizmente esse é um ponto que realmente pode pegar no seu pé. Hoje, no nosso tema aqui, nós vamos estar falando sobre, cara, esse é o manual definitivo da construção de currículo para residência e é isso exatamente que eu quero passar para você. O que é o manual definitivo da construção do currículo para residência médica? Então eu vou estar te passando os insights para que você entenda exatamente o que é que está por trás da construção de um currículo para residência e principalmente que possíveis atualizações são essas que podem surgir nos outros editais de residência e o aumento surgiu nesse edital do Enari. Então, pode surgir na sua cabeça de, cara, qual é o momento ideal de começar a construir meu currículo? E eu preparei três casos aqui para você, certo? Eu tenho o caso do João, que desde o primeiro período começou a participar de um projeto de extensão em público com o Congresso na faculdade. Tem um caso da Maria, que a Maria começou no sexto período e começou a participar de ligas acadêmicas e trabalho voluntário. E também nós temos a Caroline, que ela está no nono período e resolveu começar uma iniciação científica. E aí eu queria falar para você e eu queria te perguntar, quem é que está na frente? Quem é desses três que tem a maior pontuação no currículo? O João, que está no primeiro período e que já começou a participar de um projeto de extensão. Será que o João, ele já saiu na frente e publicou no Congresso na faculdade? Então ele tem um projeto de extensão e publicou no Congresso na faculdade. A Maria, que está no sexto período e ela já está em ligas acadêmicas e trabalho voluntário. Ou então a Caroline, que está no nono período e resolveu agora começar uma iniciação científica. E lembrando, tá galera, que eu estou levando em consideração para te responder o edital do Enari, que ele vai ser o edital temático da nossa aula de hoje, principalmente desse tópico que eu quero passar para você. Então vê, qual dos três você acha que tem uma maior pontuação no currículo para residência? Qual dos três você está olhando e vai dizer, nossa, isso aqui realmente está sendo, ele já está saindo na frente. E bom, você pode surgir no teu ímpeto de dizer, nossa, eu acho que é o João que está na frente, eu acho que é o primeiro aluno que está na frente, porque ele está desde o primeiro período já começando a fazer isso. E é interessante mencionar que na realidade, esse carinha aqui, infelizmente, ele já começou errado na produção do currículo e atualmente se ele fosse somente ter parado por aí, ter parado no primeiro período a começar a construir seu currículo, ele já começou errado. Se eu fosse levar em consideração a Maria, a Maria ela começou no sexto período a participar de ligas acadêmicas e a Maria está um pouquinho na frente do João por causa do trabalho voluntário, não por causa das ligas acadêmicas, mas definitivamente aquela que está na frente de todos é a Caroline com a maior pontuação para o edital do Enari dentre esses três alunos. E aí você deve me perguntar, Clara, qual é o momento ideal de começar a construir o currículo? E tudo isso vai partir do seguinte ponto, galera, de será que você sabe as atividades ideais para você poder começar e dar o seu primeiro passo? Porque vê, não adianta você estar me acompanhando, você estar me assistindo aqui e você está fazendo tudo errado, não adianta, não adianta, é você dar um passo para frente para dar dois para trás. Então, claro, qual é o momento certo de começar a construir o meu currículo? A partir do momento em que você toma conhecimento daquilo que vale a pena participar e daquilo que não vale a pena tanto participar assim. Porque se você está no primeiro período e está, ó, vou começar a construir o meu currículo e aí você começa a fazer um monte de coisa, começa a fazer um monte de coisa, começa a participar de um monte de projetos, participa, 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 participa. Mas se você não tem certeza que esses projetos estão pontuando o seu currículo, você está rimando contra a maré, perdendo o tempo de você, que você estaria estudando, perdendo o tempo que você estaria descansando, perdendo o tempo que você está fazendo realmente algo útil, que vai contribuir para a sua vida no futuro, para a sua aprovação na residência. Então, nesse ponto, para que eu te diga o momento ideal para construir o seu currículo, você precisa entender, primeiro de tudo, o caminho certo, as estratégias para a sua fase na construção do currículo para a residência, porque quem está no internato está perto de sair da faculdade e tem uma parte da pontuação do currículo para a residência que só está para fazer dentro da faculdade. Quem está no primeiro período, ele tem outras prioridades do que quem está no internato ou quem está no ciclo clínico. Então, você precisa primeiro entender as estratégias que estão por trás da construção de currículos como esses, para que você possa realmente entender o momento ideal. Então, o momento ideal é o momento que você entendeu como você vai trilhar esse caminho correto. Agora, cara, tá, estamos vivendo em Nárnia, em Nárnia ou no Alice dos Países das Maravilhas. Vamos deixar em Alice dos Países das Maravilhas, que em Nárnia também no filme acontece um monte de coisa ruim. Mas vamos dizer que estamos no país, na Alice dos Países das Maravilhas e nós temos aí uma utopia de que todo mundo vai começar no momento que fosse, assim, o melhor. E, gente, o melhor momento para você começar na construção do seu currículo é realmente no primeiro ano do curso de medicina. Eu tenho alunos meus que, inclusive, eles começaram, fizeram a matrícula, vão começar as aulas só em junho, mas já estão crescendo o currículo desde agora. Por quê? Você tem mais tempo, você tem mais folga. Por mais que você ache que não, o cara tem mania de dizer que ele está super ocupado com a faculdade, com tudo. Amigo, eu sei que esse momento que você está vivendo agora é algo diferente, eu sei, mas esse sentimento de que, meu Deus do céu, está acabando o tempo, não vai dar mais tempo, pelo amor de Deus, tem muita coisa para fazer. Esse sentimento, ele é constante durante o curso de medicina. Você sempre vai achar que você não tem tempo. Então, gente, a realidade não é essa para todo mundo, de que sobrar tempo. Nunca vai sobrar tempo. Agora, você tem que se organizar para aquilo que realmente você acredita que é prioridade para você. E aí, quando a gente fala sobre prioridade, tá? Eu estou falando sobre você pensar lá na frente. Pensar no seu futuro e na sua aprovação para a residência. Porque, vê, você vai chegar ao fim, esses seis anos passam muito rápido. E, provavelmente, se você não investir nisso aqui antes, você vai chegar na internet e vai dizer, eu me arrependi e eu queria ter voltado no primeiro período e ter adiantado o meu trabalho. Então, se você fosse pensar, na melhor forma possível, seria você começar lá no primeiro período da faculdade de medicina. Você começaria no primeiro período da faculdade de medicina. E aí, o que é que você faria nos períodos seguintes? Você se programaria para que você não ficasse sobrecarregado na faculdade de medicina e você fosse investindo aos pouquinhos. Porque é aos pouquinhos que você vai construir o seu currículo que você vai conseguir aprovações em grandes aditais de residência médica. É assim, construindo aos pouquinhos, que você vai conseguir chegar no internato, você vai conseguir separar o internato só para você estudar na sua maior tranquilidade, na maior tranquilidade da sua vida inteira. Então, olha esse exemplo aqui dessa minha aluna, Maria Isabel. A Maria Isabel, ela foi aprovada na Unicamp com o currículo nota 10, galera. E detalhe, a Maria Isabel, se você já viu o vídeo dela, ela falou muito bem que ela começou a crescer o currículo ali no quinto, sexto período da faculdade de medicina e ela começou dizendo assim, nossa, eu vou facilitar a minha vida lá na frente. Mas a ficha só caiu para ela quando a aprovação dela foi pelo currículo. E ela colocou, cara, eu só vi a importância do currículo agora com as provas. Obrigada pelo apoio no PPA. Essa foi a mensagem da Maria Isabel, galera. Então, não queira esperar para chegar à prova de residência e você dizer assim, meu Deus do céu, como eu gostaria de ter meu currículo. Faça hoje, porque se você não está se preparando para essa fase, você não está se preparando para a prova de residência como um todo, tá? E, cara, que prioridades seriam essas no currículo para residência? O que é que eu deveria começar a estar investindo? Já que essa aula, você está falando sobre o manual da construção do currículo para residência. E, bom, dentro do manual da construção do currículo para residência, você precisa entender as principais prioridades nos editais de residência, aquilo que vale a pena você investir e aquilo que, assim, não vale tanto a pena investir assim, entende? Então, aqui, pessoal, eu vou estar separando para vocês o edital do Enari e nós vamos discutir algumas prioridades para esse edital de residência médica aqui e algumas prioridades que você pode fazer sem depender da sua universidade, sem você sair de casa. Então, nós vamos estar conversando bem, bem sobre isso aqui na nossa aula de hoje. Foi isso que eu separei aqui, porque, cara, quem é que está na frente? Não lembra o momento ideal de começar a construir o currículo? Quem é que está na frente? Está na frente aquela pessoa que se programa, está na frente aquele estudante de medicina que já estudou os editais de residência e sabe exatamente aquilo que vai investir hoje na construção do seu currículo para residência. Então, galera, bora abrir aqui o edital do Enari. Então, galera, esse aqui é o edital do Enari. E vê, cara, onde é que eu consigo baixar os editais de residência médica? Você tanto consegue estar baixando os editais de residência médica pelo site chamado resmedica.com.br, assim como você pode e é recomendável que você entre no site das instituições médicas. Outro ponto interessante é você baixar as listas de aprovados para residência. Por quê? Porque você vai ter noção do quanto foi realmente importante o pessoal currículo para residência, de qual a média de nota que você pretende, que você sente essa necessidade de pontuar, de qual, por exemplo, qual é a meta que você pretende atingir para a especialidade que talvez você queira no futuro. E esse é um ponto interessante de comentar, tá, galera? Cara, eu preciso já definir a minha especialidade para poder começar a construir o meu currículo. E a realidade, gente, é que não. Você não precisa começar por esse jeito, por esse formato, tá? Porque, vê, o currículo independe da especialidade. Você vai ver aqui, principalmente no edital do Enari, que ele não deixa nenhuma obrigatoriedade. Ah, publique artigo, por exemplo, em pediatria ou ir para pontuar em cirurgia. Ele não tem essa obrigatoriedade. Então, você pode querer fazer clínica médica, mas ter somente artigos publicados em neurologia. Você pode querer fazer cirurgia e depois ter publicado somente coisas em pediatria. Uma coisa não está relacionada com a outra nem um pouco, tá bom? Agora, o que é que está relacionado? Se você está programado para construir um currículo de destaque ou não. Se você não entra nessa programação, tá bom? Então, vamos aqui. O edital do Enari, ele está falando justamente sobre quais são os princípios que ele faz desse edital e como é que é o processo seletivo. Então, o processo seletivo do Enari, você vai ver que ele é composto por duas etapas. Ele é composto por uma prova objetiva de 100 questões e uma análise curricular em que você envia os documentos. É interessante mencionar que muita gente fala do currículo Vitae, que fala do currículo Lattes e eu queria destacar para você que o Enari, ele não pede nada disso, tá? Ele não pede o seu currículo Lattes, ele não pede que você tenha o seu currículo Vitae. O que é que ele pede? Que você suba os seus documentos para essa plataforma. É isso que ele está pedindo, tá bom? E bom, bora conversar sobre os itens de prioridades. Lembra que essa é uma aula sobre o manual. E dentro dessa aula sobre o manual, nós precisamos discutir aquilo que está dentro do edital para que você entenda com uma maior clareza, tá? Óbvio que, veja muito bem, que vão ter editales que vão ser diferentes desse aqui e que vão ter algumas obrigatoriedades diferentes e você precisa entender as entrelinhas de cada um. Bom, no edital do Enari a gente tem aqui uma primeira pontuação. Ela é separada para o histórico escolar da graduação de medicina e sim, as notas na sua faculdade de medicina vão importar aqui. Mas não do jeito que você imagina que ela vai pontuar. Veja, o histórico escolar vai pontuar muito mais por frequência de notas que você tirava. Ou seja, se você tirou muitos 10, se você tirou muitos 9 do que, na realidade, se você chegou a ficar reprovado em uma matéria porque é uma nota pontual. Então, deixa eu me usar como exemplo. Eu tirei 5.5 em embriologia. Eu surtei quando eu tirei 5.5 em embriologia porque foi um momento que eu disse assim meu Deus do céu, era possível. Eu estudei tanto, 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 tanto. Tirei tão baixo nessa prova. Será que eu sou burra, né? Mas, na realidade, não era questão de burrice ou não burrice. Isso era uma questão de que você não estava acostumada a estudar para a faculdade de medicina. Mas é isso. A faculdade, ela tem um jeitinho de... Ela tem um jeitinho maroto de te chamar de burra, né? Então, o que acontece? Isso vai estar pontuando, mas por frequência de nota. E aí, o que é que eu me preocuparia? Eu me preocuparia se eu tirasse muitas notas baixas na faculdade de medicina ou já chegasse a reprovar. Então, aí, nesse caso, eu realmente começaria a me preocupar porque nesse edital aqui de residência médica se você tirar uma nota baixa, ok. Mas se você tirar, por exemplo, seis, sete, oito notas baixas no final do seu semestre isso pode sim estar te prejudicando aqui no edital do Enari, tá? Óbvio que existem algumas outras obrigatórias com relação ao histórico escolar existe o índice de rendimento acadêmico existem outras formas de avaliação do seu currículo, tá? Porém, não cabe trazer aqui agora na aula de hoje porque nós estamos falando sobre o Enari. Nós temos uma pontuação separada para o programa de extensão, tá? E, veja, uma das mudanças que houve nesse edital aqui de projeto de extensão foi que ele colocou uma obrigatoriedade que é o seguinte que é, será apenas aceito o certificado ou declaração de programas ou projetos concluídos nos últimos cinco anos até a data limite da análise curricular ou seja, aqui o que o Enari está dizendo ele quer uma pessoa que investiu no currículo a faculdade inteira e não somente em um período somente lá nos anos iniciais então, aqui, caso você tenha investido no teu primeiro ano do curso de medicina o projeto de extensão, certo? os outros itens da análise curricular todos serão aceitos então, ah, se eu publicar um trabalho, vai ser aceito se eu participar da monitoria, vai ser aceito se eu fazer a indicação científica, vai ser aceito do critério de ano, só é para projeto de extensão participação de extensão e participação em eventos é essa obrigatoriedade, tá? então, não vamos confundir as coisas, por favor então, aqui você vai ter programa ou projeto de extensão na área da saúde, devidamente cadastrado na pró-reitoria ou coordenação de extensão e, gente, é justamente por isso que vai ter dois pontos por atividade e vai ser considerado a cada 30 horas certo? a cada 30 horas vai estar pontuando dois pontos e é por isso, galera por esse critério e por esse critério aqui, certo? e dos últimos cinco anos que o primeiro caso clínico que eu trouxe para vocês aqui caso clínico é outro, né? o primeiro caso que eu trouxe para vocês aqui que é o caso do João então, aqui foi o caso do João foi o primeiro caso que eu trouxe aqui na aula de hoje ele estava por último porque, vê, o João ele começou a ler os editais de residência e ele já começou a entender aquilo que está pontuando e aquilo não está pontuando e ele leu, mas ele não entendeu as entrelinhas dos editais então, o João, ele não começou do jeito certo então, ele começou a participar de um projeto de extensão que no futuro não vai pontuar para ele porque ele começou a participar do primeiro período e publicou no congresso da faculdade e isso também não vai valer para ele já já eu te explico porque esse congresso não vai estar valendo para ele, tá? já já eu te explico quando nós chegarmos nesse item, nessa pontuação mas é um ponto que, bom você precisa estar alerta porque o quanto antes para que você esteja investindo nas coisas realmente que vão valer a pena para você mas vamos seguindo aqui, tá? esse aqui é do projeto de extensão ligado à sua faculdade de medicina ou a qualquer outra instituição de ensino e é interessante mencionar que você não é dependente da sua universidade, tá? você não depende da sua universidade para construir o seu currículo você não depende de um orientador para poder construir o seu currículo a parte mais legal desse item aqui é que você só depende de você você é a única pessoa e você nem precisa dedicar muito tempo para construir o seu currículo você conseguindo construir o seu currículo cerca de dedicar cerca de 1 até 3 horas por semana é o suficiente para você fazer algo que lá na frente vai fazer você disparar na frente da concorrência sem... e detalhe você vai começar a fazer isso sem nem ter feito a prova de residência e você já vai estar na frente de um monte de gente olha como isso é incrível mas vamos lá próximo tópico participação em evento de extinção e prestação de serviços galera, esse aqui foi uma pontuação nova no edital do Enari certo? isso foi uma nova modificação ela... não existia essa pontuação mas basicamente o que é um evento de extinção? é um evento promovido por uma universidade que tem um grande objetivo de educar uma população uma população em saúde tem o objetivo de levar os conhecimentos da universidade para fora da universidade e esse é o grande objetivo e também para quem participou do projeto de extinção isso foi uma atualização para esse edital de residência vai estar aqui nos últimos cinco anos então essas duas últimas pontuações se eu fosse colocar uma programação para você realizar e pontuar na faculdade de medicina eu não colocarei essas últimas duas, tá? bom, a próxima pontuação foi de monitoria e o que é que mudou aqui no edital do Enari, tá galera? primeiro, meu povo aqui ele deixou bem descrito que tem que ser monitoria em disciplinas regulares da graduação ou seja, aquelas monitorias de boca a boca monitoria de doutoria monitoria de plataforma digital ó tudo saiu aqui e vai passar a pontuar somente aquelas matérias que estão na sua grata curricular então aqui vem um ponto muito interessante nem toda oportunidade é uma oportunidade na sua faculdade você tá entendendo? que nem toda que nem toda monitoria que um professor orientador seu bota pra você realmente vai tá valendo a pena realmente vai estar te tornando ponto no currículo pra residência tá galera? então presta muita atenção é interessante que quando você começa a estudar os editales de residência você começa a ter consciência daquilo que vale a pena pra você daquilo que não vale a pena pra você é muito interessante isso porque você começa a ver assim, poxa vida o quanto tempo eu cheguei a desperdiçar em atividades que não iriam valer a pena pra mim então as minhas alunas elas falam e repetem um monte pra mim assim, cara poxa vida como é que eu gostaria de ter te conhecido antes como eu gostaria realmente de poder saber desse conteúdo antes que você me antes que você me falasse se isso seria bem mais acessível e seria bem mais fácil porque aí não teriam cometido os erros e invalidado uma pontuação de currículo pra residência mas bom tudo bem bola pra frente vamos trabalhar em cima do edital aqui que eu trouxe pra você mas lembrando que não é toda monitoria que vai estar valendo a pena tá bom então aqui monitoria disciplina regular da graduação eu fico só batendo o pé nessa câmera mas eu pronto trouxe aqui beleza bom pessoal próxima modificação que teve aqui foi relacionado ao edital as bolsas de iniciação científica tá e aqui basicamente ele colocou também a adição do programa com bolsa então existia um edital anterior que ele permitia iniciação científica com bolsa e sem bolsa agora o Enari ele unificou tudo com bolsa bom claro então quer dizer que poxa vida eu tô aqui eu tô aqui eu consegui uma iniciação científica mas é sem bolsa eu não vou fazer não faz criatura porque o Enari esse ano ele aceitou muitos certificados mesmo que tenha a descrição de ser bolsista tá e aí é interessante mencionar que o Enari mesmo no próprio site ele já falou que não é necessário pra pontuar nesse edital ter a comprovação do recebimento de algum valor e aí existem algumas modalidades na faculdade de medicina que é bolsa voluntária ai cara mas bolsa voluntária pois é não importa se não faz sentido pra você faz sentido pra sua universidade pra mim não faz sentido tá coloca um certificado chamado de bolsa voluntária não faz sentido mas faz sentido pra pontuar no currículo pra residência e também vai tá pontuando aqui então se você tem uma oportunidade de fazer a iniciação científica vale a pena sim você tá investindo nessa modalidade porque veja gente essa vai ser uma das pontuações maiores nos editais de residência isso aqui vai fazer você realmente disparar na frente da concorrência então não faz o mínimo sentido você não pensar em investir em pontuações como essa porque realmente isso aqui tem uma alta validade pra pontuar no currículo cara então eu dependo da minha universidade pra fazer iniciação científica não inclusive o que eu queria te dizer é que você pode até mesmo certo criar a sua própria iniciação científica como por exemplo essa minha aluna aqui chamada Manuela Páforo que ela simplesmente conseguiu criar um programa de bolsas dentro da universidade dela ela botou assim inclusive compartilhar pra vocês a notícia de hoje que fez minha semana conseguiu uma bolsa para iniciação científica então ela aprendeu dentro do PPA os princípios e conseguiu criar uma bolsa de iniciação científica pra ela tá pessoal então você pode fazer o mesmo pra você ah cara minha faculdade não tem quem disse que você depende da sua faculdade você pode buscar por fora no caso aqui da Manuela Páforo ela já foi e fez e criou a sua própria iniciação científica certo então ela já entendeu os princípios e já conseguiu fazer bom galera bora voltar aqui para os próximos tópicos do edital então mais uma vez lembrou fez essa atualização então houve essa atualização do edital de residência do Enari o Enari ele fez essas modificações tá e aí a conclusão que nós tiramos aqui de hoje é que mesmo sem bolsa vale a pena e você pode fundar a sua própria iniciação científica na sua universidade óbvio que você vai ter que saber algumas burocracias você vai ter que saber algumas documentações mas isso é possível e é alcançável para você que quer alcançar uma alta pontuação para a residência que está realmente comprometido com seu futuro médico tá bom bom o próximo item que acabou modificando aqui é que o edital do Enari antes se separava para somente publicação em congressos médicos e agora ele colocou para quem publicava em seminário simpósio fórum jornada essa foi uma modificação bem legal que teve aqui porque muita gente publicava em eventos que não é só congresso médico entretanto todavia eu ainda continuo achando melhor publicação em congressos médicos por quê? porque você tem que pensar em uma coisa de pontuar em vários editais de residência médica de uma vez só porque ver na construção do lembra a aula de hoje manual da construção do currículo para residência você tem que pensar em uma coisa que avalie o seu custo-benefício porque ver se eu vou ficar sentado no final de semana fazendo a produção científica eu quero que essa produção científica pontue em todos os editais você concorda comigo? e aí lá no PPA e você pode fazer o mesmo para você eu dou uma planilha para os meus alunos para que eles terem clareza de um negócio que é a clareza de exatamente aonde eles estão hoje e aonde eles querem ir e é essa planilha aqui essa planilha eu chamei da metrificação do avanço curricular que aí você vai entender quais são as prioridades para o seu currículo para residência e passar a investir nessas prioridades e aí você vai decidir por exemplo quão rígido você vai ser na escolha de um congresso aí eu vou escolher um congresso que tenha essas obrigatoriedades porque eu sei que a partir dessas obrigatoriedades vai estar apontando em todos os editais de residência médica que eu for fazer gente sério isso aqui vale muito a pena o teu esforço porque ao invés de você estar querendo fazer 20, 30 publicações você faz 10 que realmente vão pontuar em todos os editais e pronto e acabou e você já está safo e você já se livrou dessa pontuação e você já pode fazer outras coisas e dedicar esse tempo em outra enfim enxudar descansar e pôr uma praia tá entendendo então vem busca sempre aquilo que vai estar pontuando em mais de um edital de residência porque aí você vai conseguir montar uma estratégia baseada na fase que você está no curso de medicina e você faz de uma vez só sabe aquela história de matar dois coelhos com a cajadada só é isso bom falei do item que tinha mudado é o mesmo item do item 6 e do item 7 são dois itens semelhantes que acabaram sendo alterados os editais para a residência e nós temos os itens aqui 9 o item 9 e o 8 é relacionado a publicação de artigos científicos e é interessante mencionar que o que é que mudou mudou que agora ele colocou uma obrigatoriedade para onde essa revista vai ser publicada antes o que é importante seja uma revista indexada só que eles tiveram alguns problemas do ano passado para cá provavelmente eles colocaram essa obrigatoriedade que ó não é indexada em qualquer lugar não é indexada nessas bases de dados e aí galera essa realmente é um ponto que muita gente sai perdido porque acha que está pontuando quando na realidade não está pontuando não então assim toma muito cuidado quando você estiver publicando em revistas que o pessoal fala que é bom ou que você estiver publicando naquelas revistas que disseram assim e aí Natália tudo bem olha eu vi esse seu trabalho foi publicado em um congresso e esse trabalho Natália está tão bom está bom que eu nem preciso ler esse trabalho todo então faz o seguinte Natália manda esse trabalho pra cá que eu quero publicar na minha revista que é um número que vai sair em tal dia mas olha já está aceito você vai mandar e vai ser publicado super rápido em sete dias é o prazo que eu tenho pra receber em sete dias isso aí isso aí está feito é super rápido pra você tá bom mas vamos fazer um combinado pra poder publicar esse seu trabalho você vai ter que me pagar setecentos e cinquenta reais e aí pois é a grande maioria dessas revistas tem um nome chama-se revista predatória e ela não vai estar entrando nesses critérios aqui a grande maioria delas porque ela é uma revista predatória mas ela não é indexada para pontuar ela não é indexada nessas bases dados porque pra ser indexada nessas bases dados tem que passar por uma série de critérios de aval de qualidade pra que aí sim você consiga publicar em uma revista que esteja dentro dessas abas aqui esse é um ponto que eu achei realmente muito legal bom outro ponto também que eu acho relevante que foi uma atualização do edital de residência foi o item 10 o item 10 relacionado a participação em congressos médicos tá bom ele acabou adicionando a parte de fórum que ano passado não tinha só que ele colocou lembra que aquela obrigatoriedade que eu falei pra você dos últimos 5 anos então gente realmente nos últimos 5 anos para projeto de extensão evento de extensão e participação como ouvinte nos eventos não vai estar pontuando aqui tudo bem então essa foi uma obrigatoriedade e você já sabe se você é o primeiro ano você vai investir em todos os outros itens que não sejam esses itens aqui bom no item 11 você vai ter um item relacionado a representação estudantil em algum colegiado cada um ano 12 meses de representação com participação acima de 70% das atividades cara o que é representação estudantil você ser líder de sala líder de atlética participar de centro acadêmico é isso tá e aqui você vai ter que ter uma declaração assinada justamente pelo coordenador desse órgão colegiado e tem que ser ligado na instituição de ensino não é só você pegar uma declaração assinada de qualquer pessoa ali de um professor da sua faculdade não tá bom então aqui uma coisa que eu achei interessante que ele colocou já tinha essa parte de representação estudantil mas ele colocou a porcentagem de participação eu achei isso super interessante porque tem gente que se inscreve pro cargo que some e nunca mais aparece pra fazer nada eu acho que isso aqui foi uma decisão muito acertada outra coisa que aconteceu foi que ele diminuía a pontuação pra ligas acadêmicas então se ligas acadêmicas já era irrelevante no currículo pra residência agora é que passou a ser menos relevante ainda e isso é uma preocupação sabe por quê? porque eu quero lembrar você de um dos exemplos que eu trouxe na aula de hoje aqui pra você talvez você não esteja lembrando desses exemplos mas eu vou eu vou fazer o favor de relembrar de uma pessoinha da Maria que a Maria começou no sexto período a participar de ligas acadêmicas e trabalho voluntário na sua faculdade ver por que que a Maria ela tava atrás ela não estava realmente com o currículo que estivesse na frente quando eu comecei o início da aula porque simplesmente a Maria tá investindo em pontuações de baixa relevância quando ela for querer passar na residência ela vai querer uma alta pontuação eu tenho certeza que você quer ter uma alta pontuação alta nota na residência e aí a Maria ela começou a investir em liga acadêmica em liga acadêmica você vê que fica o ano inteiro e vai pontuar um único ponto isso não é uma coisa legal mesmo não é uma coisa boa então você tem que se preocupar sim com isso tá e aí trabalho voluntário por exemplo não vai estar entrando nesse edital então por isso que a Maria aqui no início ela tava realmente debilitada lembra qual foi a pergunta que eu te fiz que eu fiz quem é que tá na frente o João que tá desde o primeiro período o sexto a Maria que tá no sexto ou a Caroline que tá no nono período então quem tá na frente de todos eles na pontuação hoje é a Caroline já a Maria ela já começou errado igual o João também começou errado tô trazendo esses exemplos e eu quero que você se imagine tá aí e você que tá me achando aqui você parece mais com quem com o João com a Maria ou com a Caroline com quem é que você tá mais parecido aí nesse momento coloca aqui que eu quero saber esse próximo item pessoal ela é relacionada à língua estrangeira veja que ele tem a necessidade que você tenha um teste de proficiência existem vários testes de proficiência alguns mais rígidos outros menos rígidos certo e esse teste de proficiência ele deixa aqui abaixo quais são os válidos tá então ele falou pra língua inglesa língua espanhola língua francesa língua alemã italiana ele deixou tudo aqui abaixo e também ele falou que é um ponto por língua tá isso não tava tão descrito no edital dos anos anteriores ou então certificado de curso com período de realização acima de 3 anos então língua estrangeira passa a ser uma coisa interessante mas não é a maior pontuação no currículo pra residência eu não focaria 100% minha atenção nisso aqui e por último o 14º item é a participação no PET Saúde ou PET MEC e muita gente me pergunta assim cara o que é que é e essa participação tanto atualizou língua estrangeira quanto atualizou participação no PET Saúde o que é que atualizou galera então vê primeiro essa parte língua estrangeira fez algumas modificações relacionadas à proficiência e ser um ponto por língua só que surgiu essa nova pontuação que foi basicamente a pontuação que pegou os pontos da língua estrangeira e da língua acadêmica então ela meio que puxou ela agregou pra ela essas pontuações que é o PET e cara o que é que é o PET Saúde é Programa de Educação Tutorial veja é um programa de educação continuada pra aqueles profissionais da área da saúde que você sabe que tem sempre aquele profissional aquele concursado clássico concursado que é o que acontece ele já passou no concurso e ele esqueceu que ele precisa estudar que ele precisa estar atualizado tá então aí você provavelmente conhece um professor seu que ele vai dar aula e dá aula com aqueles slides azuis com letra preta e detalhe o slide ele tem a referência de 1962 eu tenho certeza que você já viu na sua faculdade de medicina um slide assim certeza absoluta gente eu tenho certeza que o meu professor eu tenho professores que eles dão aula desde enfim 40 anos que são professor e que é professor e detalhe eu acho que ele usa o mesmo slide desde a época que ele tava lá no início que não tinha condições o slide de 1962 eu fico impactada com essa referência de coração mas bom o programa de educação é o programa de educação tutorial em saúde que é o PET ele é um programa que quer ter uma educação continuada e que ele tem o objetivo agora de passar conhecimento para os profissionais o projeto de extensão dentro da faculdade ele tem foco na população já o PET ele tem um foco no profissional e é isso que o faz diferente de outros projetos na faculdade de medicina e essa foi uma nova pontuação e vê com tudo isso aqui que eu tô passando pra você eu tô passando pra te dar clareza pra que você consiga atingir pontuações altas nos editais de presidência médica porque sem essa clareza desse manual você não consegue ter um resultado como esse da minha aluna Larissa Vasconcelos colocou claro boa tarde passando para agradecer o apoio durante o ano 2023 no programa PPA consegui passar de 53 pontos pra 93 pontos na análise curricular do Enari em apenas um ano galera então é por meio desses insights e óbvio de você conseguir esses itens do currículo que você passa a construir um currículo de destaque então olha queria desejar um cheiro enorme no seu coração e